Que fofura essa novela, parabéns Luiz Henrique Rios, a mesma equipe de bom sucesso, uma equipe que eu amo. Parabéns Rafa Vitti, Larissa Manoela estreando nas novelas, linda. Olha, o meu dia finalizando, com quem? Com quem? Com quem, com saudade, desde cedo no Bastante pra divulgar nossa linda novela, fala aí. Gente, ela chegou muito cedo, ela chegou 8 horas da manhã e tá indo embora agora, meia-noite. Encontrei com Ana Maria, Ana Maria, de forma habitual, e os cabelos tão tudo louco. E amanhã a gente tá aqui de novo, porque a gente tá fazendo uma novela linda, né amiga? Hoje a gente assistiu juntas no camarim. E eu amei, gente. Eu queria poder contar spoiler. Logo mais, logo mais. Uma fita. Mágica. Mágica. É linda, David. Quem manda em mim agora é o meu coração. Ele me dá toda a coragem do mundo pra lutar pelo nosso amor. Posso saber onde as pessoas se meteram a tarde toda? Eu fui tomar um sorvete com as minhas amigas, papai. Dorinha apareceu por lá e ficou com a gente. Fiquem agora com o capítulo... Uh, bora! Cheguei mais cedo na gravação hoje. Tô assistindo com os meus pais a novela. Tá no ar, gente. Que coisa linda. Não posso, gente. Não. Ah... 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 Ah...